Fala, meu amorzinho, as suas impressões da viagem, pode falar tudo aí que você quer. Foi ótimo. Você tá ali engasgada na garganta aí. Tudo bom. Tudo bom? Foi. Nada a reclamar. Foi bom. E quando chegou aqui na parte de Minas, melhorou mais ainda, porque é uma região muito bonita, muito verde. É, mamãe? É. Muita serra. É bonito. Muito, muito feliz. Um clima super agradável. Hum. Positivo. Ó. Esse copinho aqui, ó. Vou comprar lá pra cá. Tô comentei. É o copo mineiro do café com leite. Tá bom. E aqui, um misto que eu pedi. Tá olhando? Tô me ama. Eu gosto de garra e eu gosto de olhar os caminhos. Hum. Hum. Ó, pessoal. O Chrysler tá ali, ó. Tá bom. Depois desse imóvel aqui, ó. Quietinho ali. O que é? O passadinho tá com um negocinhozinho. O que é? O inseto. Hum. Tá vendo? Hum. Deixa eu ver melhor aqui. Hum. 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 Deixa eu ver melhor aqui. Hum. Hum. E você? O que você tá achando da viagem? Eles não iriam mais fazer essa viagem de caminhos. Ah, porque eu já fiz três vezes, né? Aí eu quero fazer... E tem outras regiões do Brasil e do mundo ainda pra fazer, né? Eu quero fazer pilotar no avião. Ai, eu, Deus e meu amor. Mesmo assim. Ou pilotando um giro. Ou com... Ou com... Ou com o motorhome ou trailer. Ou com a moto. Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô escondendo esse dinheiro. Eu tô escondendo esse dinheiro. Vai ter que ser escondido. Quando ele ver, eu já cheguei. Se ele fica emburrado quando eu vou de carro, meio-dia... se chegar lá de moto pelo amor de Deus tem que comer tudo você não estava com muito bom? você não estava com muito bom? o meu é diferente dele o meu é proteína servidos servidos tchau pessoal